senão eu não pude correr o cherry é o nr esconde Vex tô vendo vocês Vexexing dá pezinho Vexex Pesinho, 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 pesinho aí Pesinho Vai, vai Não, tu saiu, foi Falou, falou, falou É que ele nunca vai me ver aqui Quebrei um negócio aqui velho Meu Deus do céu, eu quero em você Estou super escondido, história garantida Eita Você está explodindo Só por garantir que não Não está explodindo nada não Eu estou no melhor esconderijo de todos Eu vou levantar agora, olha só Vou levantar de novo Eu não consigo sair daqui Ai Puta que susto Eu vou ganhar essa parada Vou ganhar a porna em mão, o bicho está na esquerda Aqui na esquerda da sala Eu vou ganhar essa... O que? Dá para abrir as portinhas? Olha atrás dessas caixinhas Ele está aí? Onde? Ele não está aqui Caraca, olha os esconderijos Vê, vem, vem Eu estou procurando Não, aqui, aqui, aqui Estou falando para tu Eu vou ganhar Ela vai ganhar porra nenhuma Ai, 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 ai eu dei... Tem 15 segundos ainda, cara Caputino, olha aqui Olha aqui, olha aqui Ei, ai, ai, ai Eu botei, botei, botei Eu botei, botei, botei Eu acho que ele viu Não vi nada não Ai, caralho Putz Se fudeu, rapaz Se fudeu, rapaz Não se mexe Não estou perfeito Meu Deus Ai, 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 ai Está aqui, olha Está aqui, olha Vai, eu fico aqui embaixo, vai lá Pula o telhado Estou filmando Peguei Não, não, não A gente estava distraído Não, nem me escorriu ainda Estou procurando Nossa, eu estou lagado demais Não Fez merda Fez muita merda Nossa, se fudeu Ah, não, era o bichinho que fez merda Ah, meu Deus Só falar Meu Deus Eu estou sozinho Que susto, cara Que susto Bicho está alterado, certeza Não, pior que não, Caputino Pior que não Eu estava atrás de ti E tu passou reto Pô, está todo mundo errando os nomes Agora, cara AAAAAAAA Caralho, caralho, caralho Perdeu Ah, é, ele estava no alto Mentiroso da porra Fica mentindo Que otário, cretino Ah, ele já está procurando porra Ai, merda Oi, tudo bem? Tá, me escondi Consegui me esconder Ah, o bich está procurando? AAAAAAA 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 E agora, como sair daqui? Meu Deus É, só um de nós pode sair daqui bich Fica parado, fica parado Valeu, obrigado, falou Ah, droga Eu estou sentindo que eles vão me pegar muito fácil Não, eu estou sentindo que vocês vão ganhar Porque a gente bugou aqui Tá, só pegou eu só? Claro Sim Porra Meu Deus, cara Que susto Caralho Não dá Para de falar Fudeu Vai, vai Meu Deus do céu O que vocês estão fazendo? Eu vou ganhar, mano Eu vou ganhar também Vai, 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 vai Aê, porra Vai, bich É contigo Não, não Pega aí, Caputino Não, o tijolo não jogou certo Porra Passa em mim Passa em mim, bich Passa em mim Consegue, bich Consegue, bich Ai meu Deus do céu Não, Caputino, eu não irei sem você Porra, só tem 15 segundos, seu merda Vai, a gente vai perder Ah, tá, eu não sabia Caralho Oh, meu Deus Já está na hora de ganhar Vitória Na minha opinião O Caputino Vocês estavam de panelinha Vocês três É óbvio, eu queria perder mesmo Como é que vocês estão? Peguei leve Sai, bich Ah, bich Ah, vocês me fuderam Eu tô lagado Vai logo Bich, tu tá lagado Sai daí Puta que pariu, eu tô fora, seus merda Tô fudido Tô fudido Que que tá aqui? Que que tá aqui? Que que tá aqui? Que que tá aqui? Vich, vich, me ajuda E o Caputino acabou de ganhar Como que sai? Como que sai? Vocês ficaram presos Vai, vai Não dá pra fazer escadinha Tá, dá sim Vai, vai, vai A gente saiu empolgando Vai, vai, vai Mas estão presos no mesmo lugar Que otários, cara Vai se pegar Que bagulho roubado Que papel tomando preso Ah, quem manda esconder aí Nesse lugar roubado aí Oi, tudo bom? Oi, suas tronjas Vai Ah, meu Deus Eu me sinto um zoinho na frente PEGUEI PEGUEI Puta Bicho, bicho, bicho Fiquei em pé aqui, ó Fiquei em pé aqui, ó Fiquei em pé aqui Onde, onde? Aqui, aqui Cadê vocês? Ah, não Não acredito, cara Não Ah, volta aqui Ah, não Eu já quero o Foxy Oh, shit Ah, shit Quê? Tu me pegou? Que merda Eu pego sem querer Cadê o Foxy? O que aconteceu com o Foxy? Eu não sei Ele caiu lá no buraco, né? Tem certeza Não, não cai não Não cai não Não cai não Não cai não Não é É, será? Porque tipo, eu tava seguindo o VX enquanto ele tava indo atrás de vocês Aí ele já pegou todo mundo Eu falei fodeu Ah, é, tá Foi Foi por muito pouco Que bom Tchau Achei ele, porra Achei ele Mapeu muito bom Problema que não dá Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Passou Eu tô escorrendo Eu tô escorrendo Eu vou pegar fogo aqui, ó Passou, eu tô escorrendo Mas você pediu pra te seguir Não, desce, vem cá Me levanta aqui NÃO Idiota Eu acho que sou um idiota agora Porra No primeiro lugar que ele veio eu tava, mano Sacanagem Não, não, não Eu vi Eu vi Onde, onde, onde? NÃO Vê Vixe isso aí, vixe isso aí Ah, é, eu tava seguindo ele Filha da puta Pegou 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 já? Pegou Nem fiz nada nesse real Eu só peguei o trouxa Nunca vou me achar Só digo isso Nossa, nunca, nunca, nunca Nossa, nossa Já era, gente, ganhei Vou até dar uma olhada pra dar uma chance Eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô de boa Opa Oi Não, não, não Eu não vou Caldo, caldo Caldo, caldo 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 Pega Não Pega Eu não posso correr Não Não Só vou dar uma olhada Opa Vem na hora, velho Filho da puta É que ele tava muito lobado? É, não é? É nosso tio, não fala. É, não vou falar. Vai, vai, vai. Pera aí! Onde ele tava? Filho da puta! Acabou o tempo, ô Foxy! Seu tenso! Que burro! Puta que pariu! Que animal, cara! Animal de teta! O que você tá fazendo em cima? Pera, desculpa! Oi, em cima? Obrigado! O que você tá fazendo em cima? Oh, oh, oh! Vocês! Olhem pra cá! Oi! Tam me vendo? Aqui! Um cubre o outro! Cuidado! Cuidado, bitch! Cuidado, bitch! Cuidado, bitch! Cuidado, bitch! Cuidado, bitch! Meu Deus do céu! Cuidado, bitch! Vocês estão tudo no alto, né? Vão tomar no cu de vocês! Eu não! Eu tô nada! Eu não! Eu tô baixinho! Eu tô baixinho! Eu não tô mais! Eu tô de boa! O bitch tá viva! O bitch tá viva ali! Oi, bitch! Que esconderijo de merda, cara! Eu tô preso! Tá ligado, né, bitch? Oi! Oi! Peguei! Ah, não! Ah, não! Eu não acredito, cara! Eu não acredito nisso, mano! Eu já vi! Eu já vi! Onde eu tô olhando? Tá vendo onde eu tô olhando lá? Não! Nem foi meu! Lá dentro lá, porra! Tá vendo lá? Parece um zoológico isso aqui! É, galera, a gente pode discutir aí as... 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 Oiii! Discutir nada! Pega ele, bitch! Pega ele, bitch! Um de nós! 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 Freeze on break! Freeze on break! Esse cara aqui aparece mesmo, cara! Ah, é! O bitch ficou de olho, velho! Oh, ele ficou de... What? Ele ficou do... Ele ganhou o Oscar! Ele ganhou o Oscar! Como assim? Eu não me vejo! Eu não me vejo! Yeah! Tá amarelo, cara! Parece uma banana! Ah, tá! Mafia, tudo bom? Luciano aqui! Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele gostei! O YouTube anda muito bugado ultimamente! Então, se vocês puderem clicar no sininho aí pra receber os vídeos, eu agradeceria! Realmente, quase ninguém recebeu o último vídeo! Então, se você puder ir lá conferir, confere aí, por favor! Beleza? E... É isso! Muito obrigado por assistir até aqui! Abraço a todos! Falou e fui! Um beijo! E até a próxima! Tchau! 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 E aí